Fala pessoal, começando mais um 10 bandas que você precisa conhecer, número 31, chegamos ao número 31 do 10 bandas que você precisa conhecer e lembrando você que tem uma banda e quer fazer parte aqui desse quadro que vai ao ar aí todas as quartas-feiras é só entrar aqui na descrição, tem nosso endereço de e-mail, undermarts.gmail, manda pra nós o material que em breve sua banda vai aparecer aqui no 10 bandas que você precisa conhecer como sempre esse vídeo está recheado de super bandaças aqui do nosso cenário nacional mostrando que o Heavy Metal não morreu aqui no Brasil então sem mais delongas, bora pro vídeo A primeira banda é de Jacareí, interior de São Paulo é a Coyote Bad Trip cara, se sua praia é um Thresh Metal com várias pitadas de Death Metal você vai amar o som da Coyote Bad Trip todo aquele peso ali, mesclando um pouco do Thresh dos anos 80, mas também o peso brutal do Death Metal com letras em português, cara, que se encaixaram perfeitamente na proposta da banda a banda é composta pelo Gabriel, que é o vocalista e o baixista o Luke na guitarra e o Thiago Ratão no baixo e a Shai, que é a baterista da banda se você quer conhecer uma super banda de Thresh Metal aqui do Brasil mesclando com o peso do Death Metal conheça a Coyote Bad Trip de Guarulhos, São Paulo a gestos grosseiros mano, se você ainda não ouviu o som das gestos grosseiros você está perdendo é um Thresh Metal muito, muito bem feito e com o peso do Death Metal ao mesmo tempo os caras já estão na ativa há um tempinho e mandam muito bem na proposta é uma das melhores bandas do gênero aqui do Brasil e não estou exagerando a banda é composta pelo Kleber Hora na guitarra o Ike Fix no baixo e o Andy Souza, que além de baterista, é um vocalista sim, uma banda onde o vocalista é o batera não esqueça, depois que terminar esse vídeo de seguir a banda nas redes sociais porque cara, os gestos grosseiros é muito, muito bom então já sabe, aumenta o som e conheça um pedacinho do som da banda diretamente de Belém para a Confronto Interior cara, se sua praia é um Hardcore com mesclas de Metalcore e até mesmo New Metal você precisa ouvir o som da Confronto Interior os caras cantam em português e tem todo aquele peso do Hardcore mas também, cara, traz de volta um pouquinho daquele espírito do New Metal dos anos 2000 composta por Bruno Vocalista o David guitarrista o Éder na bateria e o Ítalo no baixão a proposta da Confronto Interior é levar um Hardcore com letras em português muito, muito bem feito se a sua praia é esse Hardcore com mesclas de outros estilos você precisa conhecer urgentemente pra ontem, hein? a Confronto Interior lá de Belém do Pará de Santa Bárbara do Oeste interior de São Paulo a For Eternity cara, que Doom Metal maravilhoso está fazendo a For Eternity sabe aquele Doom ali misturado com vocais guturais Death Metal e também vocais líricos é exatamente isso que você vai encontrar no som da For Eternity os caras estão iniciando um novo trabalho e conta aí com a participação do meu querido Clayton que também faz parte da banda Harmagon o grande Tiagão ficou aí a cargo dos vocais guturais e os vocais lindos e líricos da Aline os caras estão preparando aí novas músicas novas canções pra um álbum cheio então por enquanto ouve um pedacinho desse Doom Metal muito bem feito diretamente de Santa Bárbara do Oeste a For Eternity de São Paulo capital a Broken Face maluco se você curte metal alternativo e ainda não ouviu o som da Broken Face você tá perdendo os caras mesclam vários elementos cara mas o metal alternativo é o que impera no som dos caras a banda é composta pela Lee nos vocais que aliás é bem pesadão bem gutural muito bom por sinal os guitarristas Rod e Luke o Jean no baixão e o Tempurim na bateria cara ouça essa banda ouça com atenção e veja se eu estou sendo exagerado o som dos caras é muito bom então você já sabe que terminando esse vídeo você vai seguir a banda nas redes sociais que tá aqui ó na descrição conheça o som da Broken Face diretamente de São Paulo de Guaratinguetá interior de São Paulo o Tocaia cara o Tocaia ou a Tocaia é um projeto One Man Band muito muito interessante muito legal eu curti demais capitaneado por Elcio Júnior o cara faz algo muito muito legal que eu nunca tinha visto é uma mescla de música eletrônica experimental com metal extremo e cara ficou muito legal o grande Elcio tem outros projetos que em breve nós vamos indicar aqui também mas por hoje você precisa conhecer o som do Tocaia um som diferenciado totalmente inovador propriamente dele e cara parabéns ficou muito legal aumenta o som e conheça um pedacinho do som do Tocaia de Vargem Grande Paulista Alomar cara imagine uma banda de Trash Metal bem pesadona mas com vocais melodiosos a la Heavy Metal tradicional é Alomar cara que sonzeira que instrumental que vocal que tudo os caras já estão há um tempinho aí na cena já estão mandando ver e você precisa conhecer o som dos caras composta por Edu Lima no vocal Jorge Feitosa na guitarra o Marcos Oliveira no baixo e o Rafael na bateria uma banda diferenciada sim bem diferenciada muito boa e com letras em português conheça diretamente de Vargem Grande Paulista interior de São Paulo Alomar diretamente de Taboão da Serra São Paulo Aliférica cara que surpresa agradável conhecer Aliférica é aquele rock and roll aquele hard rock cara é muito muito bom a banda é composta por Diogo Oliveira que é o guitarrista vocalista o grande Adriano que é baixista e também dá uma força lá nos vocais e o Alexandre na bateria é aquele rock and roll descompromissado levando aí aquele espírito do divertimento muito muito a sério é o típico música de viajar ali de moto ou até mesmo de carro cara é sensacional então conheça diretamente de Taboão da Serra Aliférica de Duque de Caxias Rio de Janeiro a Involuntarium mano que peso é esse que faz a Involuntarium lá do Rio de Janeiro peso de verdade cara se você é sensível não ouça mas se sua praia é brutalidade e ao extremo você precisa conhecer pra ontem os caras praticam o Death Metal mas com muita muita influência de Death Core cara é pesado hein a banda é composta por Gil Gonçalves no vocal Nata na guitarra e o Leo Sik na outra guitarra o Deprecho no baixo e o Leo Barbosa na bateria mano eu arrisco a dizer que aqui no Brasil de Death Core é uma das melhores e mesmo fazendo esse Death Core os caras tem muita influência de Death Metal tradicional e de Brutal Death Metal também então já sabe conheça diretamente de Duque de Caxias Rio de Janeiro a Involuntarium E a última banda de hoje vem lá de Salvador Bahia é a Síndrome K mano quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Thresh Metal e a Síndrome K faz exatamente isso um Thresh Metal ou melhor o Thresh Metal os caras são muito bons os caras mandam muito bem nessa proposta sabe aquele Thresh Metal bem oitentista com influências da Bay Area mas também não esquecendo da escola alemã os caras são um power trio e olha canto em português cara ficou muito legal com Lula solto no baixo e vocal o meu querido Wolver Freire que manda demais nas guitarras e para completar o Pedro Hugo grande baterista você curte um Thresh Metal oitentista mas com várias inserções modernas cara corre lá corre agora não espera acabar o vídeo primeiro e conheça a Síndrome K bom pessoal esse foi o vídeo de hoje de mais 10 bandas aqui do nosso Brasil mostrando que o metal nacional não morreu está mais vivo do que nunca tem uma banda quer participar aqui do nosso quadro reforço entra aqui no nosso contato de e-mail ou no direct do Instagram arrobaundermartes manda uma mensagem para nós que logo logo tua banda vai estar aqui também esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado e valeu para ele me escutando o pai a cultura do país que defende isso oi que defende a população oi oi